Hoje eu descobri que eu cresci, olha aí papão, olha aí papão, eu cresci na estrada E hoje a nossa homenagem vai para uma pessoa muito especial, doutor Maria Lopes, que está completando mais um ano de vida e recebe agora esta linda homenagem. Hoje estamos aqui para parabenizar, é de agradecer e homenagear o aniversário de Maria Lopes, estamos a comemorar. Dona Maria Guerreira, Mãe, Conceder, a Vó que vive dentro do seu lado, com o coração tão bonitoso, com a gente crescer e com a vida, e que muitos outros anos de vida possamos comemorar. A Deus, hoje, agradecemos por poder te abraçar e poder te falar que não existe mãe melhor que a Senhora do Mar. Te amamos nesse vídeo e quero te dizer que tudo o que temos hoje nos devemos a você e tudo o que possamos fazer é pouco para agradecer. Essa mensagem sincera é para te homenagear e também agradecer em nome de Paulo e sua esposa, netos e filhos, enviar com todo carinho à Senhora. Parabéns, Dona Maria Lopes, e que esta data se repita por por muitos e muitos anos, é o que todos nós desejamos. Feliz aniversário! Oh meu querido! Oh meu querido! O que é isso aí? Vamos bater os parabéns agora para a dona Maria, né? Bora! É porque ela vai comprar o café ao país de ataque. Podem deixar ela comprar o café ao país de enxergar, aí deve deixar ela comprar.